Take on! Ação! Ora malta! Vamos andar aqui hoje com o amigo João. Ele trouxe-nos um 106 Rally. É o segundo 106 Rally que a gente faz. O primeiro era 1300, do nosso amigo Espada. Mas este não é 1300. Não. Isto é vitaminado. Este foi ao ginásio, tomou umas bombas e alargou ali o motor. Passou de 1300 para 1600. Ora, vocês já sabem como é que funciona. Vou vos deixar como primeiro push. Para vos entusiasmar a subscrever e a partilhar. E depois aqui o amigo João. Já se vai shivar o que é que o carro tem. Onde é que foi feito. Como é que ele está. E vamos partir a máquina. Então vá! 3, 2, 1... Pois é! Ah, pois é! Isto é bom, meu. Sente-se logo com muita coisa. Sente-se logo com muita coisa. Não. Vá! Fiquem por aí. O homem já continuou. E un الجapapa. 風 de heterógeno. E! E casadinhas. A motivatedira é doov capsulMeo. Então, para realizarέ-se logo. Nom사amentos do primeiro jeito. Comerado de terrenos 3 até muita linha um pouco ao ago. Caralho, até fazer graça dentro.. Deixe aliás terrenos 4 até mais eets. São tão Workshop. Pessoas mudanças! E as котes фотографas precisam se acha. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Estou maravilhado com o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, já lá vou há uns anitos, já passou a ser um amigo, que é mesmo assim. Essa é a ideia meu, essa é a ideia. De interiores, estou a tentar deixá-lo o máximo original possível. É um simples vermelho, carpete vermelho, banco para ali. Meti estas guiazinhas, não trazia, não traz a tampa cá de cima do teto, também hei de arranjar com calma. Já fiz banco, de potência deu-me 150 cavalinhos, pronto, arredondados foi tipo 150 cavalinhos e 150 e... 157, 159 do binário, pronto, não distribuiu muito bem o binário. Não sei porquê, epá. Malda do aço, foi aqui o Rally do amigo John, mais um Rally do camisas, mais um PSA do camisas. Tivemos um XSI, tivemos um GTI Turbo e agora temos um Rally 1600 do aço. Bem, fiquem bem, grande abraço, despedimos o quê, com uma segundazinha? Pode ser, ou o primeiro é um. O primeiro é um ao fim, para o ranking final. Pode ser, pode ser. Vai, fiquem bem, um grande abraço e uma segunda. GÁS! 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 Malta, então ficaram até ao fim para ver isto arrancar parado? Dizes que em altas não se queixa, não é? GÁS! 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 Com os pneus ali, se um gajo não levanta o acelerador, ele vaza. Olha lá, isso é bom, bem bem. Fazes 180 de mal até lá. As a ver, viste ele... Eu vou atraver um bocado mais intenso, já se nota ele ao chegado. Notas, notas. Toma. Toma, um pouco. Para cá, olha, são umas boas velas, aconselho. Bacana, bacana, bacana. E para sempre aquela gota, estás a ver? É. Não, por acaso... Então olha, está feito. Até uma próxima. Até uma próxima.